Música Sou o Matheus Bancini, zagueiro do Botafogo e contamos com sua ajuda para o menino Joaquim, de 7 meses, sofre de uma doença rara e precisa da ajuda para seu tratamento avaliado em 3 milhões de reais. Você pode mudar a realidade dele ajudando a custear seu tratamento, fazendo uma doação nas contas que aparecem na tela ou acessando o site que está na descrição do vídeo. Contamos com sua ajuda.